Viola! Muito boa noite a todos! Hoje é dia especial pra gente, é o Canário Pombal Aniversário de Pombal! É melhor ser alegre do que triste Alegria sim, coisa melhor que existe Com firmeza, quem é o Canário, joga a mão pra cima Quem é de Pombal, joga a mão pra cima Eu vou contar, sai, sai, sai Um, dois, sai, tu, tchau, vinha! Barabada, vim embora Leva o trem, motor Eu sou o Canário! Quebra papai Eu sou a mamãe, agora quebra papai Faz o coração pro Canário aí, Pombal! É melhor ser alegre Beijo! Obrigado pelo carinho, gente! Obrigado pelo carinho! Valeu, pombal! Obrigado pelo carinho, galera! Oi, 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 oi! Pra fazer um samba com firmeza Muita grandeza é preciso, amor Muita firmeza É só quebrar! É só quebrar! Quebra, quebra! Vá, vá! Bora, bata, vambora Vá, vá, dali, dali, dali Teparabada, teparabada Teparabada, teparabada Teparabada O pebra papai O samba mamãe O pebra papai Eu sou o Canário! Samba mamãe Quebra papai Samba mamãe E é assim, é assim, é assim Samba! Eu quero ver o atrapião É galinha, engolindo, cobra Eu tô em Ribeira do Pombal É assim, é assim, é assim Cadê o grito das mulheres solteiras? É galinha, engolindo, cobra Quebra, quebra! Coroa, coro, 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 coro O Igor Canário, o príncipe do Deus É pra papai, é pra papai, é pra papai, é pra papai, é pra papai Vou ver mexendo o que eu te sinto, mãe Vou pôr de a mão na cabeça e vai descendo, vai Vai, 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 vai Vou passando, vai mexendo com o bumbum pra trás Beijou, vai descendo o que eu te sinto, papai Vou balançando para os lados, isso é demais Vai render, vai render, vai render Vambora, vambora, eu sou canário Vai render, vai render, vai render, vai render, vai render Muito prazer, Pombal, muito feliz de estar aqui Eu tô em Ribeira do Pombal, caramba Eu sou canário Vai render, vai render, vai render, vai render Aê, 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 piscinho, coisinha linda do bumbum impinadinho Quero groove Piscinho, piscinho, coisinha linda do bumbum impinadinho Ô Pombal, diz aê, piscinho, piscinho, piscinho Obrigado pelo carinho, gente, obrigado pelo carinho Quebra Engagement Piscinho, piscinho, coisinha linda do bumbum impinadinho E vem, vem, vem Vem, vem, vem Oi, simbora, vem Vem, vem, vem Vem, vem Cadê? 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 E vem, vem, vem Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Eu sou canário E vem, vem, vem Vai, manhã, sou Quem é o canário? Joga a mão pra cima Sai do chão, pão, pau Sai do chão, pão, pau Aí, aí Cabelo branco é atitude Cabelo, seu trazeiro, estilo É estilo, é estilo É estilo, tá rapaziada É estilo, é estilo É um canário na parada É estilo, é estilo 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 Escova, escova, escova 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 Escova, escova Escova, 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 escova Ei, esquece a Samadinha Samadinha do canário Samadinha Descruza os braços e vem que é prego Samadinha Eu tô em Ribeira do Pombal Samadinha Oi, oi, oi Samadinha Da língua, da língua, da língua Samadinha 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 Eu tô pra mim, pra você, pra você, tá pra mim Tá pra mim, pra você, pra você, tá pra mim Pra você, pra você, tá pra mim Samadinha Samadinha Eu disse a Samadinha Leva o trio, vantou Eu tô em Pombal Samadinha 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 Ai, ai Oh, quebra, 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 quebra aí Oh, 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 oh Dá muito trabalho, pode balançar Quem é pra? Ei, meu rapaz Empurra com doce, empurra de volta A galera me pega Ei, meu rapaz Um beijo nas crianças Um beijo nas crianças Ei, meu rapaz Um beijo nas corões Panela velha que faz comida boa, hein? Ei, meu rapaz Sai do chão, galera Empum, 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 empum Que a parada é dura Tira o pé do chão Tira o pé do chão Empurra, empurra, empurra Que a parada é dura Balança, 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 balança Quem foi que viu O que aconteceu O sacudinho palestrou Nesse atremeu Eu tô com medo Tira o pé, tira o pé Um, dois, sai Pra me derrubar, batemos tudo o trabalho Tira o pé com o pau Tira o pé com o pau Tira o pé com o pau Tira o pé, tira o pé Tira o pé com o pau Tira o pé do canário Faça o coração pro canário aí Máximo respeito Feliz aniversário, Ribeira do Pombal O artista hoje é Ribeira do Pombal O show é de vocês, na realidade Eu tô aqui só como coadjuvante da parada Oi bebê, veja o príncipe Joga a mão pra cima quem tem fé em Deus Quem tá feliz Quem ama seu pai, sua mãe, seus filhos Quem tem orgulho de ser trabalhador Quem tem fé em Deus Faça energia positiva Joga a mão pra cima Chacoalha essa mãozinha Oh, choca a mão pra cima Chacoalha essa mãozinha Chacoalha essa mãozinha Chacoalha essa mãozinha O vendedor de cerveja Com a caixa na cabeça é massa Oh, massa, massa Essa galera é massa Massa, massa Massa, massa Essa galera é massa Massa, massa O vendedor de cerveja Com a caixa na cabeça é massa Massa, massa Passa, massa Vai, Maestro Cadê o grito das mulheres? Su, 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 seu Tira, tira, barra Eu sou o canário Dali, 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 dali Toma lá, taca, toma lá, taca, toma lá, taca, toma lá, taca Amor Quem gosta assim? Toma lá, taca, toma lá, taca, toma lá, taca, toma lá, taca, toma lá, taca Amor more seuzinho Toma lá, taca, toma lá, taca, toma lá, taca, toma lá, taca As cabeças, eu quero grupo que cabra do pombão merece grube Suas cabecinhas Suas cabecinhas Barapato, barapato Eita, viola, a zaineta Barapato, barapato Quebra, quebra Barapato, barapato Barapato, barapato Eita, viola, a zaineta Barapato, barapato É o canário na parada Barapato, barapato Barapato, barapato Vai, maestro Beijo, gente Obrigado pelo carinho, Poblau Faz o coração pro canário aí Bate na palma da mão que a festa é de vocês Nós somos luz Deus abençoe todos vocês Então fala aí Em praça Só quem tá feliz Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Bate na palma da mão Joga a mão pra cima 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 Ele tá chegando 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 Joga, 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 joga. Um, dois, sai do chão, o cenário tá chegando, tira o pé, pô, pau, joga a mão, sai do chão. Vai! Obrigado pelo carinho, gente. Obrigado pelo carinho, galera. Chega de brazado, chega de brazado, chega de brazado, chega de brazado Um beijo nas crianças, um beijo nas coroas, um beijo nas mulheres solteiras Um salve nas mulheres casadas, um salve pros maloqueiros, um salve pra galera O menino de rua, sua morada é o gueto, destemido na favela Sabe, com seu respeito, chega do trampo, bateu a gelada, foi logo deu alta Ele sobe pra pista procurando a sua dona, só quem tá feliz, tira o cara O canário tá chegando Ele tá chegando, chega de brazado, chega de brazado, chega de brazado O canário tá chegando Obrigado meu Deus, obrigado meu Deus Chega de brazado, chega de brazado, chega de brazado, chega de brazado Que o pivete vem, quando chega pé de paz Quem tem fé é desse caminho É pra sair do chão, é pra sair do chão Joga, vai, sai do chão, sai Esse canário tá lá chegando Chegando e embraçando Tira o pé do chão por mal Chegando, chegando e embraçando Chegando e embraçando Ô menino de rolar, sua marada é o gueto Desquerido na favela, sabe pro seu respeito Chega no trato, bate uma gelada Logo deu onda Ele sobe pra pista Procurando a sua dona Obrigado pelo carinho, gente Canário tá em poupão Tira o pé do chão Tira o pé do chão, galera Sua, sai Chegando e embraçando Chegando e embraçando Chegando e embraçando Chegando e embraçando O conceito da favela Sabe o que o pivete tem Quando chega pé de paz O conceito da favela Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Sai do chão, galera O canário tá em poupão Tira o pé do chão Joga a mão Joga a mão Joga a mão Chegando e embraçando Chegando e embraçando Chegando e embraçando Chegando e embraçando O canário tá seguindo Obrigado, meu Deus Chegando e embraçando Eu não sou de baixar a cabeça Por favor Me dê a moral pro canário De jogar as duas mãozinhas em cima E passar toda a energia positiva Que tiver dentro do coração De cada um de vocês Pra que ela paire no ar Joga a mão pra cima Sauda o Deus Ele é o maior de todos nós Mãozinha pra cima Pombaô Alô, meu prefeito Ricardo Maia Canta aí, poupão Bem alto Eu não sou de baixar Só, galera Eu não sou de baixar Se vinha tem 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 Chacoalha a mãozinha aí Pombaô 86 anos Não são 86 dias Um, dois, sai, tu, já, vai Se liga e parceiro que tá no comando Sai do chão Se vinha Tira o pé do chão Pombaô Joga a mão pra cima Eu bagasse se vinha Eu bagasse se vinha Eu bagasse se vinha Eu bagasse, bagasse, bagasse Sai da frente que labe o canário Sai da frente que labe o canário Sai da frente que labe o canário Ai, balança Pro lado Eu não sou de baixar A cabeça pra ninguém Eu não sou de baixar Só pra Jesus Cristo minha mãe Eu não sou de baixar A cabeça pra ninguém Eu não sou de baixar Se vier, tem Se vier, tem Se vier, tem Oi, oi, oi Se liga em parceiro, quem tá no comando É pra sair do chão Sai do chão, joga a mão Sai do chão, sai do chão, sai do chão Oi, 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 oi Eu bagasso se vier Eu bagasso se vier Eu bagasso, eu bagasso, eu bagasso Sai da frente que eu lavenho azurrar Alô, galera, de Euclides da Cunha, aquele abraço Olha o balanço, olha o balanço Pro lado, pro outro Eu não sou de paixão Eu não sou de paixão Obrigado pelo carinho, gente Eu não sou de paixão Obrigado pelo carinho, gente, muito obrigado Obrigado, poupa, beijo Se vier, tem Se vier, tem Se vier, tem Eu sou o canário Se liga em parceiro, quem tá no comando 86 anos de poupa, porra Tira o pé do chão Joga a mão pra cima Tira o pé do chão Eu bagasso, eu bagasso, eu bagasso, eu bagasso Tira a frente que eu lavenho canário Obrigado, meu Deus Quem gostou faz barulho, olha eu Tem maloqueiro usado aí? Música nova do canário Vem, Rodrigo Vamos ensinar pra galera Oi, gente Deus abençoe a todos, hein Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês 86 anos É 86 anos de poupa Muito feliz em estar aqui Música nova do canário Que conta o dia a dia de muito trabalhador Se liga aí Acordo às cinco da manhã De segunda a sexta eu trabalho O vizinho que é conspirador Fala que eu me envolvo em bagulho errado Comprei a minha barca, mas não sou ladrão Mete meu cordão de ouro, mas não sou ladrão Levantei o meu barraco, mas não sou ladrão Mas não sou ladrão Mas não sou ladrão Eu colo no regue dos barões E os playboy ficam me olhando atravessar Maloqueiro, maloqueiro azado Eu sou maloqueiro azado Maloqueiro, maloqueiro azado Sai da minha frente, seu atrasalado Maloqueiro, maloqueiro azado Maloqueiro, maloqueiro azado Maloqueiro, maloqueiro azado Se liga minha vida, seu atrasalado Eu aguardo às cinco da manhã De segunda a sexta eu trabalho O vizinho que é conspirador Fala que eu me envolvo em bagulho errado Comprei a minha barca, mas não sou ladrão Mete meu cordão de ouro, mas não sou ladrão Levantei o meu barraco, mas não sou ladrão Mas não sou ladrão Eu colo no regue dos barões E os playboy ficam me olhando atravessar Maloqueiro, maloqueiro Eu sou maloqueiro azado Sou maloqueiro, maloqueiro azado Maloqueiro, maloqueiro azado Maloqueiro, maloqueiro azado Maloqueiro, maloqueiro azado Sai da minha frente, seu atrasalado Acordo às cinco da manhã De segunda a sexta eu trabalho O vizinho que é conspirador Fala que ame, povo é bagulho errado Comprei a minha boca, mas eu sou ladrão Deite meu cordão de ouro Eu levantei o meu barraco Mas eu sou ladrão, mas eu sou ladrão Eu falo no regue dos farão Tiro o pé por pau Sou maloqueiro, maloqueiro assado Tiro o pé, tiro o pé, tiro o pé Você tá na minha frente, seu atrasalado Maloqueiro, maloqueiro assado Maloqueiro, maloqueiro assado Maloqueiro, maloqueiro assado O maloqueiro, sou maloqueiro assado Maloqueiro, obrigado pelo carinho, Pobal Eu me chamo Igor Canário O maloqueiro, maloqueiro assado Maloqueiro, maloqueiro assado Maloqueiro, maloqueiro assado Tiro o pé, tiro o pé, tiro o pé Já botei o meu barraco Mas eu sou ladrão, mas eu sou ladrão Tiro o pé, sai do chão, sai do chão Pula Maloqueiro, maloqueiro assado Eu sou maloqueiro assado Eu tô em Pobal, caralho Sou maloqueiro, maloqueiro assado Maloqueiro, maloqueiro assado Maloqueiro, maloqueiro assado Sou maloqueiro, maloqueiro assado Maloqueiro, maloqueiro assado Eu acordo às cinco da manhã De segunda a sexta eu trabalho O vizinho que é conspirador Fala que eu me envolvo em bagulho errado Comprei a minha barca, mas eu sou ladrão Ventei meu cartão de ouro Levantei o meu barraco Mas eu sou ladrão, mas eu sou ladrão Eu falo no rec dos varões E os playboy ficam pior Eu sou atrapessado Maloqueiro, eu sou maloqueiro Maloqueiro assado Sucesso Maloqueiro, maloqueiro assado Maloqueiro, maloqueiro assado Maloqueiro, maloqueiro assado Tiro o pé, tiro o pé Sou maloqueiro, maloqueiro assado Tiro o pé Maloqueiro Vai, manhã! Sucesso 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 Atualizo o free drive, tiro Você tá à minha frente Prefeito Ricardo Maia É no respeito e no limite Vou chegar pra lá Com esse refrigerante de laranja Com essa pulseira prateada Com esse negocinho que arde o olho Tá todo mundo aqui no mesmo bolo Tá todo mundo aqui no mesmo bolo Mão na cabeça pra quê? Explique aí seu doutor Tô passando na boa Você vai também Peça licença meu velho Ninguém aqui é invisível Siga na paz Também tô indo E aí? É no respeito A favela tá avisando Pra não perder se me diz Beijo minha velha Beijo minha velha E aí? Pra não perder se me diz Beijo minha velha Vai, 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 vai Prefeito Ricardo Maia 86 anos de pombal Chega pra lá Com esse refrigerante de laranja Chega pra lá Essa pulseira prateada Com esse negocinho que é de olho Vem no swing, vem no swing Vou chegar pra lá com esse refrigerante de laranja Faz o coração pro canário, aê Tá todo mundo aqui no mesmo bolo Mão na cabeça pra quê? Me explique aí se eu tô bom Tô passando na porra, você vai também, vou Peça licença, meu velho, ninguém aqui é indecível Tira o pé, sai do chão, sai do chão É no respeito e no limite A favela tá visando pra não ter de se me diz É no respeito e no limite A favela tá visando pra não ter de se me diz É no respeito Pra não ter de se me diz É no respeito e no limite A favela tá visando pra não ter de se me diz Faz o coração pro canário, aê, pomba, ô Muito obrigado pelo carinho, hein, gente Tá lindo, tá lindo, ó, essa é a energia Essa é a vibe A vibe da paz A vibe da harmonia É isso O canário é isso O povo do canário é isso É verdade, é essência É liberdade É identidade Muito obrigado por estar aqui Por me permitir, vocês permitiram Que eu estivesse aqui abaixo de Deus Muito obrigado pela oportunidade Saia do chão E é no respeito e no limite A favela tá visando pra não ter de se me diz É no respeito e no limite A favela tá visando pra não ter de se me diz É no respeito e no limite A favela tá visando pra não ter de se me diz A favela tá visando pra não ter de se me diz A favela tá visando pra não ter de se me diz Vou chegar pra lá Com essa pulseira prateada Com esse negocinho que arde o olho Tá todo mundo aqui no mesmo bolo Chega pra lá Todo mundo aqui no mesmo bolo Tô na cabeça pra que Explique aí seu doutor Tô passando na boa Você vai também, vou Peça licença, meu velho Fiquem aqui, é invisível Chega na paz também, tô indo É no respeito E no limite Respeito é bom e todo mundo gosta No respeito e no limite A favela tá visando pra não ter de se me diz Beijo, beijo, gente Obrigado pelo carinho, galera O canário chegou Tô empolmado, galera Oh, 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 o canário chegou Respeita a favela Oh, 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 o canário chegou Respeita a galera Oh, 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 o canário chegou E quando o sol desça daqui ninguém fica parado É o swing do canário E quando o pinte toca o pinte e o baile pega fogo Vai caminando o mundo todo Oh, oh, o canário chegou É na humildade pedindo respeito Oh, oh, o canário chegou Respeita a caralho Faz o coração pro canário Oh, oh, o canário chegou Vamos quebrar, vem, vem, vem E quando o sol desça daqui ninguém fica parado Esse é o swing do canário E quando o pinte toca o pinte e o baile pega fogo Joga a mão pra cima, vem, 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 vem E oh, oh, o canário chegou Respeita a favela, caralho Oh, oh, o canário chegou Baixinho, 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 baixinho Muito boa noite a todos Eu me chamo Igor Canário O príncipe desse povo todo aí, ó É da humildade 86 anos de Ribeira do Pombal Muito feliz em estar aqui A galera de Feira de Santana tá aí A galera de Euclides da Cunha Tá aí presente Onde tentaram fazer o mal entendido lá Manchar minha imagem e o meu nome Só que o povo O povo da favela sabe quem é o canário de verdade Eu não preciso de discurso Eu não preciso ser político Independente de política Eu nunca baixarei a cabeça pra ninguém Só Jesus Cristo e minha mãe E ao povo que me colocou aqui Uma salva de palmas A todo esse povo de Pombal Obrigado, prefeito Rodrigo Maia Tamo junto, hein Prefeito Ricardo Maia O canário chegou Calha, respeita, caralho Obrigado, meu Deus Obrigado, Jesus Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Vai, Lens Vai Não pude evitar Tirou meu ar Fiquei sem chão Esse é o suírio Olha aqui, cara do talentinho Vou quebrar de ladinho Vou quebrar de ladinho Vou quebrar de ladinho É do jeito do canário, pão mal Olha aqui, cara do talentinho Vou quebrar de ladinho As novinhas de Pombal Tô na onda embrasada Os plebos da bregadeira Faz o som lá na quebrada O balão já tá no céu Eu sou o canário Eu tô em Pombal Já virou Já virou Já virou Já virou Já virou Bota a mão na cabeça Flexiona Flexiona Quebra a galera As novinhas de Pombal Tô na onda embrasada Os plebos da bregadeira Faz o som lá na quebrada O balão já tá no céu Eu sou o canário Tô em Ribeira do Pombal Já virou Bota a mão na cabeça Quebra a mão na cabeça Tira o meu ar Fiquei sem chão Quebra, quebra Olha aqui, cara do talentinho Quebra, galera Olha aqui, cara do talentinho Quebra de ladinho Tô flexiona Salve os ambulantes Salve os trabalhadores Salve os cervejeiros As novinhas de Pombal Os plebos da bregadeira Faz o coração pro canário Muito bom, Ribeira do Pombal Não pude evitar Tira o meu ar Fiquei sem chão Atenção, mulheres Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça E vá, vá Clica no talentinho Quebra Quebra de ladinho Quebra de ladinho Prega só na boca Só nesse mundo Olha aqui, cara do talentinho Vou quebrar de ladinho Quebra 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 Essa menina não para A sombra do seu coração Pra empinar a raba Essa menina não para 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 Aperta o controle Aperta o controle que ele É a sombra do seu coração, Neidão Aperta o controle que ele Fáximo, baixinho Eu tô falando de Vini Miranda Eu tô falando da sombra do seu coração Dudu, microfone Joga na frente, Thiago É o caralho do meu coração Coração, coração Joga na frente, retorno pra ele Tudo bonitinho Vini Miranda É o Vini Miranda Prefeito, prefeito Essa menina não para Essa menina não para Não quer saber de nada Não tem hora exata Pra empinar Essa menina não para Não quer saber de nada Não tem hora exata Pra empinar Ela é entre Vai, vai, vai Aperta o controle que ela empina 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 Aperta o controle Empina, mulher Aperta o controle que ela empina 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 Pedir papai Tchaco, tchaco Rodrigo, lá maior Vai Maestro Dá o seu ringue aí Dá o seu ringue Beleza? Um Dois Um Dois Três Três Seis O som da favela chegou! 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 O som do som! O som da favela chegou! O som da favela chegou! Eu voltei! Tô na pista de novo! Agora é aquele solinho descarado! M punha... Playboy balança sem preconceito Maloca a balança daquele jeito Playboy balança sem preconceito Maloca a balança daquele jeito Playboy balança sem preconceito Maloca a balança daquele jeito Voltei, tô na pista de novo Eu tô na pista de novo Voltei, tô na pista de novo Quebra por volta Baixinho, baixinho, baixinho Maloca a balança daquele jeito Prepar balança sem preconceito Maloca a balança daquele jeito Prepar balança sem preconceito Maloca a balança daquele jeito Um beijo, gente, obrigado pelo carinho, hein? Maloca a balança daquele jeito Voltei, tô na pista de linda Quebra Empurra, eu quero que não ouve, eu quero que não ouve Baixinho, baixinho, baixinho Voltei, tô na pista de novo Se a ideia foi errada Eu vou bater de frente mesmo O sistema não me cala Até o fim pelo meu beijo Levando a verdade Minha mensagem é positiva Se liga, se liga, tira o pé Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão Tô na pista de novo É o canário no paredão É o canário no paredão E batendo Quebra Poupa Eu deixo a madrinha, mas o bicho não Bah, bah, bah O meu filho da mala é só de favela E na mosqueta é o príncipe do gato Maloca a balança daquele jeito E vai balança sem preconceito Voltei, tô na pista de novo Entra, na pista de novo É o canário no paredão É o canário no paredão Batendo 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 Simai! Tá gerando a pilha, então demorou Vem que é da boa e tu vai gastar Eu tô na brisa Nada minha bala, que delícia Hoje eu tô de boa, tô na brisa Nada minha bala, que delícia Assim eu canto Eu tô na brisa Nada minha bala, que delícia Hoje eu tô de boa, tô na brisa Nada minha bala, que delícia Assim eu canto Se choque nessa brisa até o dia amanhecer Se choque nessa brisa até o dia amanhecer Foi clube dentro calibrado Foi clube dentro calibrado Até o dia amanhecer Então passa na casa, tô fazendo várias, nada Tu abriu um sofor que hoje à tarde vai de praia E preste atenção, essa é a visão Pode ficar suave, não é boa, tranquila Summer account Eu tô na brisa Toda minha bala, que delícia Hoje eu tô de boa, tô na brisa Assim eu canto Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Faz o coração pro canário aí! Faz o coração pro canário aí! Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Então passa lá em casa, tô fazendo É swing de maloqueiro, negão Eu peço atenção Vai ficar suave numa boa Fã clube dedo calibrado E na da minha bala, que delícia Você tá de boa, tô na brisa Na da minha bala E na da minha bala, que delícia Você tá de boa, tô na brisa E na da minha bala, que delícia Assim eu canto Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Eu sou canário E hoje eu quero andar de lamborghini Ligar pro meu time e falar que tá tudo certo Ontem eu vim ela na vitrine, hoje estou com ela, Deus me dá tudo o que peço Sim, esse meu olhar vermelho e sensual, Deus não mexe comigo que eu sou perigoso Os meus inimigos tão dormindo mal, é só o resultado do final Gente, vai ganhar muito de novo, né? Deve ser que faça por amor, aproveita que tá de pé É trap com beijo, beijo com trap, é nossa banda do 7 e 8 Tô girando um boto de moto de carro, é nós da sacada do 18º Hoje eu quero andar de Lamborghini, liga pro meu time, fala que tá tudo certo Ontem eu vim ela na vitrine, hoje estou com ela, Deus me dá tudo o que peço Sim, esse meu olhar vermelho e sensual, não mexe com o canário que eu tô perigoso Os meus inimigos tão dormindo mal, é só o resultado, quebra Ganhamos de novo, né? Deve ser que faça por amor, aproveita que tá de pé É trap com beijo, beijo com trap, é nossa banda do 18º Tô girando um boto de moto de carro, é nós da sacada do 18º Faz o coração pro canário, é Fazenda contos Olha a polêmica, as problemas, noites em claro, sem dormir, meninas Na cena, cadê o grito das mulheres? Quebra, pobada! Oi, 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 oi! E hoje eu quero andar de Lamborghini Ontem eu vim ela na vitrine, hoje estou com ela, Deus me dá tudo o que peço Sim, esse meu olhar vermelho e sensual, não mexe comigo, que eu tô perigoso Os meus inimigos tão dormindo mal, glória a Deus! Ganhamos de novo, né? Deve ser que faça por amor, aproveita que tá de pé É trap com beijo, beijo com trap, é nossa banda do 18º Tô girando um mundo de moto de carro Obrigado pelo carinho, gente Obrigado pelo carinho, pompal! Pompal! Vai! Léo Santana Onde eu tava com a cabeça querendo me amarrar Mas consegui me salvar Quase que eu vim de meu parentão Pra fazer chefe panela Quis colocar uma coleira em mim Proibir a minha gela Com a zanela Adivinha quem falou já é? Oi, agora eu tô solteiro Olha como tá minha mesa Com o isque na cabeça Com o isque na cabeça Com o isque na cabeça Oi, agora eu tô solteiro Como tá minha mesa Com o isque na minha gela Eu me chamo Igor Canário O príncipe do quê? O isque na cabeça Quando eu tava com a cabeça querendo me amarrar Mas consegui me salvar Quase que eu vim de meu parentão Pra fazer chefe panela Por causa dela Quis colocar uma coleira em mim Proibir a minha gela Com a zanela Adivinha quem falou já é? Agora eu tô solteiro Olha como tá minha mesa Quatro novinhas descendo no chão Doi, quatro novinhas descendo no chão Com o isque na cabeça Dizem quatro novinhas descendo no chão Com o isque na cabeça Doi, quatro novinhas descendo no chão Com o isque na cabeça Eu tô em pombal Quebra De cinco atras novinhas dentro do chão De cinco atras novinhas dentro do chão Onde eu tava com a cabeça querendo me amarrar Mas consegui me salvar Quase que eu senti meu parental Pra poder chegar de panela Por causa dela Quis colocar uma goleira em mim Proibido a minha gera Mas enfim, é quem falou já é Eu tô solteiro, olha como tá minha mesa Quatro atras novinhas dentro do chão Quebra, pombal Quebra, quebra, quebra De cinco atras novinhas dentro do chão Quatro atras novinhas dentro do chão Eu sou iconário Eu tô em pombal Quatro atras novinhas dentro do chão Onde eu tava com a cabeça querendo me amarrar Quase que eu senti meu parental Pra poder chegar de panela Quis colocar uma goleira em mim Vira, vira minha gera Adivinha quem panela já é Agora eu tô solteiro, olha como tá minha mesa Quatro atras novinhas dentro do chão Quatro atras novinhas dentro do chão Quatro atras novinhas dentro do chão Com a esquina cabeça Com a esquina cabeça Quatro atras novinhas dentro do chão Com a esquina cabeça Quatro atras novinhas dentro do chão Com a esquina cabeça Com a esquina cabeça Quatro atras novinhas dentro do chão Sekiro a madeira E bateu, trouvou, bateu, balançou Balançou, balançou, balançou Balançou, balançou Balançou, balançou, balançou Sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Sai, 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 sai da minha frente E bateu, 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 bateu Balançou, balançou Eu disse sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Sai, 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 sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Bateu, bateu E bateu Crufo Bateu Balançou Bateu 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 Vai, maestro Su, 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 su Yeah Qual foi meu pivete metendo? Eu sou canário Bateu Bateu Por quê? Você já tá ligado que o bagulho tô fervendo É meu pivete metendo É meu pivete metendo Qual foi? Bateu 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 É meu pivete Bateu 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 E é emocionante, lindo de se ver Eu vou passando swingando na avenida E os canarianos fazem um coração É o símbolo da paz e do amor legal Aí eu vou chamar Eu quero ver minha pipoca mostrando como é que faz Descendo, descendo, quebrando, quebrando Mexendo, mexendo, ao som do canário Descendo, descendo, quebrando, quebrando Descendo, descendo É emocionante, lindo de se ver Eu vou passando swingando na avenida E os canarianos fazem um coração É o símbolo da paz e do amor legal Quero ver minha pipoca mostrando como é que faz Descendo, descendo, subindo, subindo Quebrando o cabelo, ao som do canário Descendo, descendo, quebrando o cabelo Descendo, descendo Descendo, descendo, subindo, subindo Quebrando o cabelo, ao som do canário Descendo, descendo, subindo, subindo Minha emocionante, lindo de se ver Eu vou passando swingando na avenida Os canarianos fazem um coração É o símbolo da paz e do amor legal Quero ver minha pipoca Descendo, descendo, subindo, subindo Quebrando, quebrando, ao som do canário Descendo, descendo, subindo Quebrando, quebrando, ao som do canário Descendo, descendo, subindo, subindo Quebrando, quebrando, ao som do canário Descendo, descendo, subindo, subindo Quebrando, ao som do canário E é emocionante, lindo de se ver Eu vou passando swingando na avenida Os canarianos fazem um coração É o símbolo da paz e do amor legal Quero ver Descendo, descendo, subindo, subindo Quebrando, quebrando, ao som do canário Descendo, descendo, subindo, subindo Em pulo, legal, em pulo, legal Descendo, descendo, subindo, subindo Descendo, descendo, subindo Quebrando, 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 ao som do canário Ao som do canário Descendo, descendo Em praça Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Tchá, 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 tchá Joga a mão pra cima Só quem tá feliz Só quem tá feliz Só quem tá feliz Um, dois, tira o pé Sai do chão Canário tá cheio Valeu, pumbal Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá O conceito da favela Sabe que o pivote tem Fá clube dentro Calibrado Obrigado pelo carinho, gente Obrigado Joga a mão pra cima Só quem tá feliz Joga a mão Sai do chão Sai do chão Sai do chão Quem tá feliz Dá um grito Aê Dá um grito Aê O conceito da favela Sabe que o pivote tem Quem tem fé em Deus Dá um grito É pra sair do chão Pula, pula Joga a mão Sai do chão Espalhe, pumbal Vai, 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 vai Quebra, quebra Ele tá chegando Obrigado, pumbal Obrigado, galera Obrigado, gente Deus abençoe Viola Um beijo Um beijo nas crianças Um beijo nas crianças Um beijo nas coroas Um beijo nas adolescentes Um beijo Em todos os pais de família Um beijo em todos vocês Obrigado pelo carinho Fiquem com Deus Obrigado, gente Quem gostou do canário Bate na palma da mão O conceito da favela O conceito da favela Faz o coração pro canário aí O conceito da favela Tira o pé 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 Ele tá chegando Chegando e vazando Chegando e vazando Chegando e vazando Obrigado, galera Obrigado, gente Obrigado, poboal Ele tá chegando e vazando 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 Tira o pé Tira o pé do chão Joga a mão pra cima Mas se mexer com o canário Tira o pé pro pau Tira o pé pro pau Já falei Tá falado Que o canário é o barril top Obrigado, meu Deus Só não pode ter Eu sou favela E vou morrer favela Sou favela E vou morrer favela Eu sou favela E vou morrer favela Sou favela É barril, é barril O canário que é parceiro Tá ligado que é barril É barril, é barril O canário um cobal Tá ligado que é barril É barril, é barril É barril, é barril E fudeu O canário apareceu E fudeu O canário apareceu O canário tá chegando Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Valeu, galera Valeu Tchau, 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 tchau Valeu Joga a mão, sai do chão Tchau, tchau, tchau Quem gostar do canário, bate na palma da mão Bate na palma da mão Valeu, valeu, valeu Valeu Tô, tô, tê Tô, tê